Nessa marca é a felicidade, minha felicidade, lembra o céu que eu tenho vida, por ser o céu, seu cabelo, seu corpo, porque me avisa que seja uma terra, minha sorte, Nessa marca é a felicidade, muita gente se bate, mais cem anos de vida. Mais cem, mais cem, mais cem, com duzentos anos de vida.